Eu não Eu não Tudo que eu queria era só por querer Cedo compreendi, não aguento você Quase entrei na sua, agora eu vou mudar E você nunca mais, eu vou ter que olhar Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não posso mais ouvir falar em você Tudo agora mudou Eu nem quero te ver E não adianta nem querer me falar É que agora já sei, eu não posso te olhar Eu não 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 Eu não